O terreiro secou Comece a molhar Tome seu lugar Que o brinquedo chegou E já vai começar O sol já vai se pôr Que venha o luar Que venha cantar Todo bom cantador Fazer rir e chorar Mas o terreiro secou Comece a molhar Tome seu lugar Que o brinquedo chegou E já vai começar O sol já vai se pôr Que venha o luar Que venha cantar Todo bom cantador Fazer rir e chorar Hoje a noite é sem fim Hoje nada é ruim Hoje eu vou batucar Vou pra todo lugar Com você junto a mim Hoje a noite é sem fim Hoje nada é ruim Hoje eu vou batucar Vou pra todo lugar Vou pra todo lugar Com você junto a mim Vem comigo dançar 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 Hoje a noite é sem fim Hoje nada é ruim Hoje eu vou batucar Vou pra todo lugar com você junto a mim Hoje a noite é sem fim Hoje nada é ruim Hoje eu vou batucar Vou pra todo lugar com você junto a mim Vem comigo dançar Oh, vem comigo dançar Oh, vem comigo dançar Oh, vem comigo dançar Oh, o terreiro secou Comece a molhar Tome seu lugar Que o brinquedo chegou e já vai começar O sol já vai se pôr Que venha o luar Que venha cantar Todo bom cantador fazer rir e chorar O sol já vai se pôr Que venha o luar O sol já vai se pôr Que venha o luar O sol já vai se pôr Que venha o luar O sol já vai se pôr Que venha o luar